Tô vendo muita aí, muita aí, olha, olha, agora acabou, olha a água aí que tá juntando, olha, marca, marca pra caralho. Ah, que fresquinha, agora sim. É na água, hein? Olha, olha. Um de a água, hein? Depois de a água, hein? Olha, olha. Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muita fila para passar o ferro no bote. Passar o ferro no bote. Tudo parado. Tudo parado. Congestionado. Tudo parado. Olha lá, um retornando lá que não quer mais para a balsa. Um lá está abortando. Está retornando. E não quer ir mais. O cara vazador. Olha atrás aí como é que está. Tudo parado. O cara abortando, ele não quer mais sair mais. O cara se injuriou. Está abortando. Ele e o motoqueiro aí. Estão abortando. Olha. Olha. O que mais vai fazer? O que mais vai fazer? Em vez do cara construir uma ponte aqui. Fica dependendo dessa balsa aí. Ele chove. É. É brincadeira. Olha. Tudo parado. Olha o pessoal aí. Com calor aí. Com calor insuportável. O ventilador não está funcionando. E tal. Todo mundo embora. Chegou uma balsa agora aí. Chegou uma balsa agora. Daqui a pouco mais. Já é. Vamos. Isso aí. Olha. Tudo para ir lá na casa do Pipa. Que ele vai pagar uma cerveja para nós. Só falta chegar lá e ele tem ido embora já. Agora é a tarde do dia primeiro. Acho que ele já foi embora. Ele já foi embora. Será que o Pipa já não foi embora, mãe? Se nós for lá perder tempo. Olha o barquinho lá na frente. Olha o barquinho lá na frente. Você gosta? É. Você gosta? Essa é boa. É. 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 Caminhando, caminhando. Caminhando, caminhando. Caminhando. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora sim, cara. Estamos chegando a balsa. A balsa. É para a esquerda. Estou parado. Tudo parado. Tudo parado. Parado. Olha o pessoal. Comentam aí. Olha. Parou tudo de volta. Parou de volta. Eu, eu, do céu. Entrando na barra. O pessoal entrando na balsa ali. Aqui, olha. O Julietinho aqui. Verdes Maris. Do Sul. O pessoal ali entrando na balsa. Olha, olha. Olha, olha, olha. 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 O celular do outro lado. O lado do outro lado. É que ele scaleu. E a essa. Olha. Olha. Está chegando, está chegando. Está chegando, Maria. Está chegando, Maria. Olha, onde a cara? A pausa, e onde a cara? A pausa, e onde a cara? Lá, parece que chegando, lá. Chegando, é. Chegando, é. Chegando, é. Olha, olha. Olha, muito bom. Onde está aqui, olha. Olha, outra saindo ali. A piquiria, olha. A piquiria saindo. A piquiria ali. Olha só, a gente saiu com a piquiria. Olha só, a gente saiu com a piquiria. Eu vou ter que esperar. Eu vou mesmo. Nós vamos embarcar e essa está chegando aqui. Essa aqui, que nós vamos. Não é? É. Olha a piquiria. Olha a piquiria. Olha, olha. Uma já está saindo aí, uma já está saindo, e a outra está chegando aqui, olha, é nessa aqui que nós vamos, olha, ela lá está indo embora já, e chegando a terceira aqui, a terceira chegando aí, olha, até uma carreta lá está, até a carreta tem, olha, aqui está uma balsona grande vindo aqui, e lá está vindo uma balsinha, olha, uma balsinha lá atrás, olha, está vindo uma balsinha lá, é uma balsinha pequena, olha lá, olha, olha, a balsinha, a balsinha é um barco, olha, olha o pessoal saindo aqui, olha, o pessoal saindo aqui, olha, O movimento grande é uma balsa. O movimento grande. Muito grande. Olha, olha. Olha lá pra frente que vai pra Guilherme. Olha aqui. Meu amor, olha aí. Tá falando disso aí também. É, mas tá lá. É. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem que falar com a criança. Não tá luz pra ver se não tá fendendo não. Não tem que ficar aqui no YouTube. Posso virar já? Olha aqui. Olha aqui. Eu tô com medo. Não quero ir. Eu tô com medo. Não quero ir. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ele tem medo. Ele tem medo. Ele tem medo. Eu sou com medo. Então eu tô com medo. Ah, tia. Pode desligar, tio? A Mirela está ali na frente com a barra dela, o Felipe, estragou o carro ali, agora congestionou tudo aqui, bem na hora que nós vamos entrar na balsa, estragou o carro ali para atrapalhar nós, olha lá, olha aí, tudo para ajudar, tudo para ajudar, tudo para ajudar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí a música. O que é isso aí? Nossa, tanto de ônibus. Olha, o que é o... É o... Pode levar muito. Sem partida. Até a mulher gostada. Do ano. É... É... Mas eu tô com a senhora. É... Olha, os caras lá estão... Ai, que bom. Opa! Dá o sinal que depois a gente tem a roupa pra cá. Dá o sinal pra cá também. Dá o sinal pra cá também. Aí, a revela é você. Dá o sinal pra cá. Dá o sinal pra cá também. Claro, aquela filha vai pra lá, né mãe? Essa filha vai pra cá. Agora é uma delícia lá em cima. É uma delícia. É uma delícia. Vai entrando, vai entrando. É uma delícia. Fica no meio, tio. Fica no meio, tio. Deixa na ponta. Deixa na ponta, tio. Vai na ponta aí. Olha, olha, olha. Sai. Fica aí mesmo, tio. É, eu sei onde ia. Tem que sair agora. Ô, marido. Ô, marido. Ele tá matando. Não, não, não. É. Deixa mais aqui. Ah, vai mexer o cu. Ah, velho. Ah, velho. Ah, vocês são medrosos, hein? Ah, vocês são medrosos, hein? Ah, não, não, não. Tem que ir pra vocês. Ah, não, não, não. Dá pra subir lá em cima, lá. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Coração стоит lá. Ah, tá vazio? Ah, velho. угolou. Ah, velho. Ah, velho. Olha o pessoal aí, vocês estão embarcados aí não, é, bote, vocês estão cagando na casa de medo, estão morrendo de medo aí, estão morrendo de medo aí, olha a leca ali, está curtindo a brisa, olha só curtindo a brisa aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o motorista ali dentro aí, o motorista girando a máquina. Olha lá, olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tá, Filipe. Essa ali que é praia, que é praia, André. É? Olha aí. Ah, tá pertinho. Tá, Vitória. Firme. Firme. Então, você quer filmar? Pra gravar, e eu também. Chora. Alô, é tio. Ai, que medo! Dá pra bater. Vai! Ah, vai te ajudar. Cheguei. Cheguei. Deixa eu ficar aqui, mãe. Pra pegar bem. Não, Felipe, ele poderia ter mesmo, né? Não, Felipe, ele poderia ter mesmo, né? Não. Olha, pega bem. Nossa, que dói. Imagina aquilo. Eu gosto, ele é gostoso. Sabe que delícia? Como que puxa? Que vida. Eu não perco ela pra tentar bater. É, não é? Não precisa mais, gente. Eu quero mais poder, e as farinhas. Quero, olha. Que botão fica, mas o que é? A gente vai com, tchau, mãe. Não, não, não. Eu não, não. Vai, mano, vai, que vai, mano. Vai, mano, vai, mano, vai. É bom, tchim. E a... E a... André olha, ela tá com medo. Tá com medo da marca virar. Olha, ali está o motorista aí, motorista, motorista de Itaú Bêbado, motorista da embarcação. A gente está chegando no parquinho, estamos na ilha da Supeixeira, a ilha da Supeixeira, o pessoal está com medo também, e a Rose também, está tirando foto aí. E a Jani também, a Leca está ali curtindo a natureza, e a Aline está lá na frente com a Vitória, e com a Queca. Estamos aqui, nós no barco do Pipa. Só faltou a cerveja aqui, a Silipéia, para trazer lá, a cerveja geladinha. Só vai ter que comprar lá ainda, para não chegar em Guaratuba. Vamos tomar a geladinha, vamos tomar aí. E se o Pipa não tiver lá? Vamos tomar a geladinha. Vamos aqui, gente. Está aqui. Está com a pouca, também. Tchau, tchau.